Jujutsu Kaisen foi sem dúvidas dos meus animes favoritos de 2020, logo atrás de equipe ao Hands of Eizouken do Yu Yuasa, que é o meu diretor de Devil May Cry Baby, o que só significa o quão pouco eu vi de anime em 2020 pra Jujutsu tá nessa posição. Bom, Jujutsu Kaisen é um anime baseado num mangá de mesmo nome da Shonen Jump, que teve sua estreia nas páginas em 5 de março de 2018 e que recebeu sua adaptação em anime em outubro de 2020. E inicialmente não liguei muito pra ele, tinha visto algumas imagens aqui e ali, mas nada que me chamasse atenção. Então um dia um amigo meu me indicou, e depois de algum tempo no tédio sem nada pra assistir, resolvi dar uma chance. E eu não vou chovendo um olhado dizendo o óbvio sobre a animação que é ótima do estúdio Mapa, não necessariamente querendo dizer que animação detalhada é símbolo de coisa boa. Eizouken é um bom exemplo de design feio que funciona muito bem. Jujutsu conta a história de um garoto chamado Itadoriude, que após um incidente com o espírito maligno ou maldição, acaba se tornando receptáculo de um outro espírito maligno, o Sukuna. E depois de comer um dedo amaldiçoado do mesmo, agora ele busca os outros 19 dedos do espírito para possuir o poder dele por completo e assim destruí-lo. Mas você pode estar se perguntando, bom, até aqui nada muito interessante, só outro shone genérico, porque eu assistiria a isso. Foi o que eu também pensei. E de fato, é um pouco isso. Ele evoca inúmeros animes, como Naruto, Bleach, One Piece, entre N outros. Mas o que tem nesse anime que me fez gostar tanto dele? Bom, na real, em suma, é o quanto ele faz o básico tão bem. E as comparações acabam vindo, pessoas falando que era muito similar a Naruto, mas a vez com razão. Mas pra mim, a comparação que acabei fazendo foi com Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. E de certa forma também com My Hero Academia. Mas no caso de Boku no Hero, o buraco é mais embaixo. Pois ele de fato segue a fórmula da Shonen Jump, mas não curta o rigor, como outros animes e mangás. Pois em Boku no Hero, as coisas não são tão drásticas quanto salvar o mundo, ou um número imenso de pessoas. Porque num shonen geralmente as coisas funcionam em escala. As coisas começam pequenas e vão aumentando. É assim que funciona um shonen. É por isso que você acaba vendo muita gente falar que em Boku no Hero as coisas parecem travadas. Mesmo que muita coisa já tenha acontecido. E a história tenha andado muito. Principalmente em personagem. Demons Slayer, no caso, já é diferente. As coisas acontecem, mas dá a impressão muito grande de que nada realmente foi pra frente. Pois quando algo grande acontece, você meio que sente que nada realmente foi conquistado. Por não foi construído nada o bastante do mundo. Apenas o básico da situação, não do mundo em si. Então esse universo de Kimetsu não me parece realmente vivo. Devido a esse corte de etapas. Para agilizar o processo, e que muita gente acertou isso muito fácil. Mas minha experiência com Kimetsu foi de bater o olho na sinopse e pensar. Um cara matando demônios. Que original. E ele realmente não faz nada além disso. Um pouco mais pra frente, tinha momentos em que eu geralmente parava e pensava. Eu não preciso ver o próximo episódio. Eu já vi um monte de versões disso. Eu já vi versões melhores disso também. E não tem problema em ser básico ou clichê. Essa é uma das maiores qualidades de Jujutsu Kaisen. Pois se eu encaro o Boku no Hero como um shonen minimamente diferenciado. E que Kimetsu recebe mais crédito do que deveria. E devido a essa falta de preparação. Eu não consigo realmente me importar com os personagens. Mas Jujutsu faz as coisas com tanta calma para reparar aquele mundo. Apresenta bem cada personagem e o mínimo de suas habilidades. Então, se nos últimos anos os maiores nomes do shonen foram esses três. Mas, Boku no Hero faz as coisas de um jeito diferente. E Kimetsu faz as coisas de um jeito tão apressado e tão vazio. Que eu vejo mais o Jujutsu como o shonen empurradeiro básico que a gente queria e talvez até precisasse. E até o momento que escreveu esse roteiro. Já parece ter coisas bem mais interessantes para dizer. Do que a prece de Demon Slayer que acaba por dizer nada. No episódio 10 é quando alguns debates começam a ser feitos. Contrapondo ideias do começo do anime. Pois, se para o protagonista ele tem uma escolha e de certa forma uma missão. Achar os dedos do Tsukuna. E portanto uma individualidade. Para os antagonistas, seria mais uma ideia de, como já disse o Junpei. Indiferença. Mesmo que ele busque uma vingança. Mas o que o vilão até o momento coloca é que ninguém é especial. Pois estamos todos num ciclo. E a vida simplesmente segue como a água. Portanto, você não é especial. E pode fazer o que quiser. E como eles estão num ambiente indiferente. Mesmo que ele veja as outras maldições como companheiras. Afinal, as maldições são seres que vêm da natureza e da negatividade humana. Então, eles observam toda a situação humana como apenas engrenagens num meio específico, sem individualidade. Na escola, hospital e cemitério. Eu poderia falar mais um pouco, mas acho que por hora já está bom. E eu sei que, por boa parte, parece que eu só dei hate de Kimetsu. Mas era preciso entender, pelo menos, o meu contexto para que eu achasse que esse anime é tão legal. Não que vai ganhar o anime do ano, ou seja, um shonen muito fora e desconstruído. Mas é divertido. E faz o básico muito bem. Tem um bom início. É um começo realmente muito bem feito. Tem uma discussão, no mínimo, interessante. Então, aproveita se tiver tempo e dê uma chance, cara. É divertido, cara. Só isso. Se divirta. O meu nome é Ítalo. E o vídeo fica por aqui. Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, também deixa o like. Se inscreve, compartilha. Vê os outros vídeos. Obrigado e até.